Oi pessoal, tudo bom com vocês? Voltei aqui no canal e vocês podem perceber que eu estou aqui com um visual diferente de penteado Olha que raridade me ver aqui no canal com penteado, não é mesmo? É mesmo, gente Mas hoje estamos em Bad Hair Day e queria gravar vídeo para vocês Então estamos aqui Espero que esteja bom, se não estiver também Ignora meu cabelo porque hoje o tema do vídeo é muito legal Eu vim aqui mostrar para vocês Looks no provador versão 2 E eu amo fazer esse tipo de vídeo porque eu amo ir nas fast fashions procurar para vocês roupas montar looks, eu faço isso sem gravar, então gravando e mostrando aqui, compartilhando com vocês é mais legal ainda E aí eu aproveitei que tem várias lojas aí que estão em promoções várias fast fashions que estão em promoções Eu visitei 4 lojas Eu visitei a Zara, a Renner a Riachuelo e a Forever 21 Mas vou explicar para vocês depois que uma delas não ficou na minha lista e não está aqui Não temos imagens para provar que eu fui Porém, não gostei da coleção não achei nada que me interessasse Então eu resolvi fazer só 3 lojinhas mesmo Se você já gostou do tema desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal Também deixe o seu like para mim que é super importante e vamos começar Vou começar então com a primeira lojinha que foi a Zara Eu escolhi a Zara para fazer looks no provador porque a Zara está toda em promoção Eu até postei lá para vocês no meu Instagram Para quem não me segue eu vou deixar aqui meu Instagram em algum lugar para você seguir Gente, assim, eu sou tão fanática de Zara e eu sempre estou tão na Zara que eu já sei quando vai entrar em promoção Eu já sei todos os esqueminhas de Zara, sabe? E aí às vezes quando eu estou na Zara e vejo que vai entrar em promoção e vejo alguém que está pegando várias coisas e gastando muito dinheiro quase que eu viro e falo amiga, não faz isso porque aqui vai entrar em promoção O primeiro look ele não está na promoção mas ele é da nova coleção da Zara e eu surtei nessa bumper Eu sempre quero mostrar para vocês no vídeo de looks do provadores não apenas looks básicos que vocês sabem quem me acompanha sabe que eu sou super básica mas também looks que estão assim super em alta, sabe? Que dá para adaptar para o estilo básico Na verdade, o primeiro look que é esse da Zara não é muito básico Confesso para vocês que ele não está uma coisa básica Mas eu fiquei completamente apaixonada por essa bumper e ela tem um fundo preto com floral e está super na moda também volta sempre, né? Esse conjuntinho de você ter a blusa combinando com a calça e eu acho que fica lindo eu acho que fica incrível Eu sei que é mais difícil você encontrar tudo casadinho assim mas eu acho que fica incrível faz um look muito bonito e você consegue usar ele como um look esporte botando um tênis ou às vezes com salto A única coisa é que como eu disse ela não está na promoção Então, gente não está baratinho eu acho que a blusa essa bumper está R$250 e a calça está R$179 Agora, segunda roupa que eu escolhi na Zara para ser muito sincera com vocês eu fiz dois looks com a mesma saia essa daqui estava num preço ótimo se eu não me engano ela estava R$100 e ela estava em promoção também também não porque ainda não apareceu nenhuma coisa aqui em promoção mas ela estava em promoção e aí eu estava com essa blusa preta no dia e vesti com essa blusa preta mas depois, gente eu vesti com uma blusa de gola alta e, gente gola alta é a minha peça favorita do inverno eu acho que vocês vão conseguir perceber a diferença de uma blusa sem gola alta para uma blusa com gola alta no look dá um up, sabe? dá um outro ar eu me sinto rica parece que eu tenho que milhões na conta e na verdade eu não consegui nem levar a bumper é básico é lindo é preto se vocês forem ver o provador só tinha coisas pretas então depois que eu saí da Zara eu fui para a Renner e eu amei esse look eu montei o look com uma calça de couro couro é uma das coisas também que eu acho que vale muito a pena investir nesse inverno porque nunca sai de moda, gente moletom também dá super tendência e aí eu quis montar um look que dê para mostrar para vocês que dá para usar moletom dá para ser confortável mas também dá para fazer aquele high-low, sabe? de moletom com uma calça de couro eu acho que calça de couro também dá um up se eu tivesse colocado aqui de repente com uma calça jeans ficaria legal mas ficaria assim bem básica bem dia a dia com a calça de couro você consegue usar no dia a dia mas também se você jogar um salto ou um tênis ou um sapato irado vai ficar incrível amei também esse moletom essa aplicaçãozinha assim de flores achei básico chique bonito e aí na Renner eu montei também um look com a calça de couro e uma blusinha de gola alta eu disse para vocês que eu amo gola alta eu achei essa blusinha mais barata do que Nazara tudo bem que Nazara não era cropped mas essa aqui é da Renner e ela estava só R$39,90 a próxima loja que eu fui foi a Riachuelo não achei nada que eu gostasse muito na Riachuelo nada que valesse a pena mostrar aqui para vocês eu não sei se foi numa Riachuelo que é muito pequenininha mas não sei não fiz nenhum look lá porque eu não achei nada que fosse minha cara e aí a última loja foi a Forever 21 vocês falam que eu falo os Forever 21 todo mundo fala Forever 21 na verdade eu falo Forever só que para vocês entenderem que é a Forever 21 ou Forever 21 eu falo aqui no vídeo mas conversando com as amigas ou conversando com a minha irmã eu só falo Forever eu montei um look na Forever foram com duas peças que eu acho que vai super bombar e eu acho que está bem assim irado de tendência que é o kimono o kimono está voltando mas assim gente o kimono mais chique que está voltando sabe não é aquele kimono que a gente usava no verão de franjas e colorido sabe e agora eu acho que está bombando muito o kimono assim mais arrumadinho dando uma cara de trend coat mas não pesado como trend coat sabe aí eu fiz um look super básico com ele e eu acho que super funciona e eu resolvi vestir ele com um short de cintura alta rosa rosa e vermelho eu acho que é a cor do inverno então eu falei assim não tem como eu gravar um vídeo para as meninas de look do provador iniciando o inverno sem mostrar alguma coisa que seja rosa e esse rosinha assim rosa quartzo rosinha clarinho bebê outra coisa que eu quis mostrar para vocês na Forever foi esse casaco quem me acompanha não sei se vocês me acompanham mas já disse aqui para vocês lá no Instagram sempre coloco o look e eu amo o casaco que eu tenho que ele é como se fosse uma manta de sofá e todo mundo me zoa falando que o casaco é manta de sofá confesso que é manta de sofá é manta de sofá mas eu amo e é a coisa mais quentinha e mais confortável do mundo e essa aqui eu achei na Forever para vocês aquele meu é de uma coleção acho que do inverno passado da Zara então provavelmente vocês não vão achar mais mas tem na Forever 21 então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gosta de vídeo de looks no provador deixa o seu like para mim mas também deixa aqui embaixo alguma fast fashion que você gostaria que eu fizesse um looks no provador não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo até lá tchau 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 tchau